Eu só vejo a Floresta Egana Só os mortos Carreta meus minions Regions mortam Lâmina do Pavor Essa Lâmina foi roubada de uma bruxia da tumba que entorou uma canção de Linar Sombria para uma criança perdida. Agora a lâmina também canta e berra ao atingir o inimigo. Ok. Vou pegar essa lâmina aqui para esse cara, rei Roberto Carlos. Pode voltar para o seu dragão, já que a gente perdeu o porta-almas. Melhor o sol púrpura. Se bem que coloca a ímpetra indomável. Vou gastar um pouco para melhorar o seu combate. É impossível derrotar uma alma imã abalável quando a mente dela está convicta e determinada. Será? Ok, você aqui. Estamos chegando para o ataque por baixo. Talvez nem precise, mas estou enviando mesmo assim. Cura para cima do faraó. Tem espaço para 3 catapultas. Pega 2 e aqui a gente pega... Carruagem já pega aqui. Fechar 4. Guarda da Atoma também dá para encurtar já 4 catapultas. Embora eu já estou pegando 4 múmias. Comparação de status. A múmia tem mais defesa, mais velocidade, mais armadura. Quer dizer, a guarda da Atoma tem mais armadura, mais velocidade, mais defesa. Só que a múmia dá mais dano. E tem mais vida. Ok. Está faltando condição de... Infantaria, velho. Só tem infantaria de Shaws aqui. Melhor esse daqui para aumentar a capacidade das múmias. E aí você pega mais uma. Gunther, vem para cá. Veja se eu acho outro stack deles aqui. Eles estão com a lâmia. Então significa que eu posso liberar a copa de prata aqui. Eles vão estar escondidos. Depois eu vou passar um monte de aracnas para esse cara aqui. Já consegui pegar o cara aqui Zorn. Infelizmente eles não... Construiram o Ura. Estão vacilando. Mas é isso aí. Passa e vamos ver o que nossos inimigos vão aprontar aí. Says. Passa e amaços. Passa tem James. Liar de Mariano-AU. Seja aí, Fats-ra. Ba IScer? Próxima live a campanha acaba? Não pretenta acabar assim e pegar na Gaxar Acho que eu vou querer enrolar um pouquinho ainda É mais divertido jogar com essa facção, eu adoro jogar de riso da tumba Mas pegar na Gaxar é o primeiro objetivo que eu determinei aqui A troca de prata está viva ainda, só não sei onde, será que eu soube para na Gaxar? Aí não pode Pode colocar a força da arma Então vamos pegar todos os livros Todos os livros eu acho meio difícil porque a boa parte deles está tudo É, está meio longe Assim É, sei lá, talvez 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 a gente pegue Tá, ataca aqui você Na verdade a gente provavelmente tem muralha então ataca aqui você Só pegar aqui, não tem nada para defender Essa província da história provavelmente eu passo para os piratas de Sartosa Não tem que ter esse cara com ela não Tá boa, tem questão de guardar a tumba aqui para aumentar o espaço Sempre muito bem-vindo Ahn, passinho do faraó Vamos pegar uns esqueletão com você Os hosteus gigantes Que as brigas aqui podem ficar bem difíceis e bem rápidas Tá, reta aí, vamos fumar a ciência de granito aqui Agora que eles abandonaram a cidade Pera aí, deixa eu trazer o Roberto Carlos, né velho O Roberto Carlos tem que trazer as muitas emoções dele, né Ok Provenção garantida, crescimento sempre Tira esse daqui Dois turnos para recuperar Pelo global zonas que a gente perdeu, né Hum Mas seis turnos pegar um hosteus gigante é triste Queria Vai ficar seis turnos parado É sem condições Ó, um monte de Nagash pode só sair atacando todo mundo aqui O próprio Crooker tá aqui fazendo a linha de frente Mas os exércitos dele só tem calango Até os caras que correram, velho Que isso, gente Todo mundo fugindo do monge Nagash, o que tá acontecendo, velho Ele é um esqueleto bonitinho, simpático Olha a carinha dele, que bonitinha Ok, ok, ok Vamos lá Mais um gargalo pra gente Limpar aí Temos o Necro Sphinx Vamos matar qualquer monstro que jogar na gente aí Vocês vêm aqui, aqui, aqui Aqui, aqui Aqui Grupo dois Vocês da carruagem podem ficar aqui E é isso aí Pra cá Boa noite Vocês podem acertar aqui Qualquer saura aqui Olha, tem um saura de vida cheia Vamos mirar nele Ok, nem vai saber o que aconteceu Vamos lá Vamos lá, mão de Nagash E a gente já chamou nossos amiguinhos aqui, né Os amiguinhos zumbis Morto Vamos pegar esses magos de lã aqui agora Ai, deixa eu mandar uma porta nova Tira aqui atrás já Kruger Kruger já tá vindo aí Vamos agradecer com sua presença Apeca essa galera aqui A cavalaria não vai pra lugar nenhum Zumbizinho pra galera Aqui Vim pra cá Sanduíche Nos lagartos Aqui E eles, né Cara, sai fora Opa, vocês querem mais um vídeo? Ouvi, ouvi É essa mesmo Não seja por isso Se eu desejo uma ordem Opa, eu não vou aguentar muito tempo aí não Sanduíche aqui Sanduíche aqui Liberou o Xabit Liberou o Xabit Mais um bicho? Opa É agora Morreu o Xabit Morreu ainda o cidadão aí vendo Ataxador, Xabit Deixa eu ficar até ele já não volta O Xabit Morreu o Xabit O Xabit O Xabit O Xabit O Xabit É agora Como era de se esperar Os camaleões que apareciam ali de repente Vamos lá pegar eles Ele está em mim Pega aqui, pega aqui Desiste Kroger, desiste né? Óbvio que você desiste Como você vai bater no bonde dos zumbis? Só que tem essa mãozinha dourada aí, ele está se achando massa Aqui foram 3 full stacks É, um pouco machucado já da batalha Mas 3 full stacks para a gente aí Para a conta E o Kroger machucado né, porque não tem preço Só vamos sair passando o carrinho aqui Que eu quero derrubar aquele dinossauro ali Que eu não consegui derrubar o outro Que eu fiquei triste Sai da frente, sai da frente, sai da frente Ô caralho, sai da frente Agora vai hein Vai nada porque parou de perseguir né Agora vai, agora vai Agora vai, linha reta Linha reta Linha reta em direção ao monstro, lá vai ele E... Pega, 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 pega Pega, pega, pega E pega, 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 pega E pega, 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 pega É Acho que ele não está muito afim né Todo dia que ele não está muito afim Esse vestido não funciona não Porque ele tem que bater na parte de trás dele Da frente não dá dano Será que um dia conseguiremos derrubar a criatura? Descubra, no próximo episódio de Dragon Balls e... Não dá Vixe Nem o vestido está andando Ele para no rabo e não faz nada Isso é tão triste, Alexa Tá, vamos pegar... Vincular almas Legões mudaram Cutela de bronze Dizem que cutela de bronze veio de outra dimensão Ancestral é terrível, ele pede sangue Tá, a gente já pode até vir aqui no Planalto perdido Esse cara aqui está... Está perdido tanto quanto o Planalto aqui no meio Esmaga a saura A batalha acabou para o último defensor de Chotill Mas a guerra continua Derrotou Kroger Guarda pública mais 2 Defesa corpo a corpo mais 10 O que é ótimo porque em Carruá a gente quase não tem defesa Bom agressor Um bom ataque que requer guerreiros experientes e superioridade numérica Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas Ok Ó, estou ganhando 1.600 de vassala hein Respeita Chariot, Skeletal Archer Basicamente ele buff Cavalaria Arqueira né Tá... Eu tenho só uma carruagem por enquanto aqui que a outra morreu né Então acho que vou pegar essa aqui Guerreiro Lich Magia fez na mão o que ele é agora Mas a guerra... Mas na guerra ele prefere o aço frio ao invés da poderosa magia Ok Tô curioso pra ver o que que é isso aqui depois Alguma magia aí Prepara que eu vou passar pra você a cidade hein O... Império estrigo aí Tá rei terrível pode colocar... A defesa corpo a corpo Você pode colocar o vaso aqui por turno né O... 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 Hum... King of all I survey Eu só tenho espaço pro... Desse aqui Ah, daria pra pegar mais um arqueiro né Mas eu não preciso de mais um arqueiro Eu... Amo o verdadeiro savant Será que o Roberto Carlos tem que cuidar das coisas até eu recrutar um... Ósteo gigante É... É... Não... Por enquanto... Vamos fazer o seguinte vai Recruta... Uma carruagem Cadê a carruagem? Eu acho que eu não deveria ter recrutado lá em cima então, porque aqui está faltando. Então calma aí, esse exército aqui. Dá licença, está faltando um carrualho lá embaixo. A emúmia tem só se recrutar, então... Mas eu não posso gastar esse global. Acho que você não precisa de dois hóspedes gigantes, vou pegar só um só. Aqui a gente recruta uma carruagem dessa que você perdeu. E o Monge Nagashi, como ele bufa depois a carruagem, compensa a gente ter umas quatro dela. Mas ele vai dar para recrutar aqui. É, daria para liberar aqui, mas sei lá. Não quero voltar com ele agora não. Você pode entrar aqui no passinho do farol. Essa é a minha missão. Bem que você estava no exército do Avdol, não é vendo? O Amu. Quase certo que você estava no exército do Avdol. Avdol! Você vai poder entrar no próximo turno? Ok. Sei lá porquê, mas ok. Os Reptiles não são nada. Podemos fazer aqui agora. Um Gorgazeta sem morar até agora, né? Vamos melhorar aqui. Deixa eu fazer isso. Tem que liberar o escorpião também, velho. Demorando muito já. Bom, é isso. Passar o turno aí. O Gorgazeta no momento não tem força para ficar revidando os ataques. Ele está parado recrutando. Então é hora da gente pressionar e pegar tudo. Mas até chegar no Templo dos Cranhos, com certeza ele vai ter outro exército. Rito do Despertar. Esse aí é para liberar o Sacerdote de Slã, né? Para recrutamento. Nada demais. Libera o Sacerdote de Slã e Calango Mago também para eles. Aranese com um exército top de apenas ela. Tem que poder passar... Ah, mas já comecei a passar as províncias para o Strigo aí. Se não, passava para o Arkham. Porque eu já dei o acampamento de óleo para ele, né? Está do lado. Vai que ele fazia alguma coisa de útil. Tá do lado. Acaric Norn é destruída. Construtor, a gente já leu algumas vezes. Incursões de escravistas. Uma fortaleza gigantesca foi avistada flutuando sobre o mar. Sempre que ela é vista, os povoados de litorâneos são invadidos. Os moradores que não morrem imediatamente são raptados para encontrar um fim horripilante. Ok. Elfos negros pegando esqueletos de escravo. Porque sim. Então, eu já botei a carruagem nesse daí. O que eu poderia pegar para tapar o último espaço. É lá, só sei que eu não queria também ficar parado mais tempo com ele aí, que cada tempo parado custa bastante para a gente. Acho que eu vou pegar a câmara de Nagash, já que demora bastante para construir mesmo. Dizem que é uma câmara nas profundezas da pirâmide de Nagash amaldiçoada com magia desmorta pelo próprio necromante. Poucos conhecem os segredos escondidos nesse lugar. Reserva de poder dos veículos de magia, mais 30 para todos os exércitos. Nível de senhor recrutado, mais 3 para toda facção. Mais 10% de resistência à magia para todos os exércitos. Mais 3 de nível de herói recrutado em todas as províncias. Corrupção vampírica, mais 20. E 3 unidades da legião terrível de guarnição aí. Vamos lá, 20 turnos nessa bagaça. E não me arrependo. Os skins fizeram o ritual do fim. Para ganhar exércitos. Infelizmente, é esmolho. Ah, esse aqui a gente já viu. Coloca... Canalizador Arcano. A gente ganha mais magia depois. Vem aqui para uma grita. Sem tempo para enrolações. Opa! Patrícia dos Skazer vem aqui para fazer uma surpresa. Eu acho que as vezes não é tão forte não. Pode colocar a investida. Você pode colocar... Força da Armaskar. Agora vem para cá. Oh não, que difícil. Vem aqui em marcha. Famoso. Olha o famoso aí. Famoso Victgarra. Você pode ver para o YouTube? Vai sim, Araújo. Mas vai demorar um pouquinho, viu? Não tem que juntar nada de sangue. Há uma aprisionada. Acho que é bom por causa da pavor dos caras. Há umas resgatadas do mundo superior e vinculadas ao receptáculo. Aumenta a resistência à magia. É esse daí. Escame com uma horda? Não, é a mecânica do Argue dos Orques lá. Quando eles fazem o rito do fim. Que é aquele que você ganha dinheiro do Demologista. Todos os exércitos da sua facção de Skazer vão ganhar um segundo exército só de Skazer. Um escravo. Pode colocar esse daqui. Uma grita. Não tem nada, né? A múmia. Dá para pegar a múmia. Pegue ela imediatamente. A outra guarda da tumba. Não tem nada, não tem nada, não tem nada. Pega o movimento que sai dessa montanha é assim difícil. Estraga planos. Um plano nem sempre é o bastante. Às vezes você precisa de discernimento. Todas as vezes de clara evidência, mas a força bruta sempre será necessária. Conquistou vitórias pelos homens lagartos várias vezes. Ele dança mais cinco ou outra contra os homens lagartos. Easy. Monte arachnos e planalto perdido. Vamos lá. Strigo e blue line. Monte arachnos. Planalto perdido. Tá aí. Mais uma província para os meus amiguinhos vampiros. Façam bom uso. Falou João, boa noite. Falou pela presença e até mais. Qualquer coisa tem que acabar com a loja normal também. Mas também é muito útil. É, vou passar para a Sartosa mesmo essas cidades aqui. Menos essas aqui porque tem interesse. Para Skaven também só porque está level alto eu vou ficar com ela. Mas se não tivesse level alto eu não pegaria não. Falta alguém. Ah, tá Zara que eu mexi né, que está subindo aqui. Se bem que sobe em marcha agora que você vai em direção lá para a briga também. Com os lagartos. Felizmente eles não têm caminhos pelo subterrâneo. Então o único caminho que eles têm para atacar a gente é essa montanha aqui. E tem o exército deles perdido aqui. Porque eu espero que o Ushura consiga bater nele. Mostra que você é o brabo velho. Ah, está bem frágil o exército deles, você consegue. Se perder eu vou ficar surpresa. E é isso aí. Daqui seis turnos a gente pode pegar mais um stack. Passemos. Confederação dos últimos defensores. Com aqueles outros lagartos que ficam ali na parte da direita. Tudo bem. Bom que a gente já destrói de uma vez só. E o Ikt está indo em direção a Praga Skaven lá. Uma cidade que não tem muralha nem nada. Eutil tem muralha nem nada. E a pena do pensamento. E a gente tem muralha nem nada. Olha só. Tchau, gente. E as trabalhitas. Pior que tá falando que esse Sanzaki tá tomando atrição faz muito tempo já, mas eu não vejo mudando nada na vida deles Cabal chegou hein, apareceu ali em cima Cabal está online Uma coisa que eu decidi fazer inclusive Facções nêutricas, eu não preciso ver vocês não Ok A Dragon Age já foi dublada por Wendel Bezerra E a Mirana e a Luna, já tem também? Do anime do Dota Eu acho que a outra é a Wind né, que tá andando com a Miranda Tem uma outra arqueira lá, eu acho que deve ser um Wind Hum, eu alcanço você meu querido Será que Wikt correria de mim se eu atacasse ele? Eu gostaria que não pra matar os Zers de uma vez Ah, esses Zers tem mais mobilidade né, só que tem menos monstro Eu vou de mobilidade, vai ser mais útil Eu também tenho dois portals atirando aqui Batalha no subterrâneo ainda, então vamo lá, brincar Você não tem bomba nuclear mais que você gastou em mim já Bora Beleza, vamo lá, só tem skaven escravo em um exército deles né Vai travar pra caramba porque skavens aos milhares Como vocês já bem sabem Mas segue a vida É por isso que a meta está, quer dizer, a meta está aqui Para Warhammer 3, porque eu adoraria jogar uma batalha gigante Não pensei que aguentasse Tá, arqueiro fica aqui Vambora Vai ser só um fatio ou passou aqui velho Prepara pra correr ratinhos Vambora 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 Ele está morto Relâmpago? Não agarra peças Poderia tentar forçar um lado aqui inteiro com as carruagens Acesse meu irmão 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 O que você tem feito é bem simples de resolver a situação da Skaven Combo Ying Yang Você é o seu! Apenas! Você é morto! A força das guias! Os escravos estão correndo! Ah, meu Deus! Os escravos estão correndo. Chacru! Nós somos... nós somos dois! Não podemos ver como é que eles são! Uma indivíduo! Então Sai daí você que está brigando com o Ikti Eu não consigo A minha alma está brigando E eu não consigo Tem que saber A minha alma está brigando Se eu estou ofendido O seu seu O seu Que é o seu O seu O seu O seu O seu O seu Vem lá, volta a atirar na batalha perdida. Vamos mandar uma batalha aqui para a ofensiva. Dá pra dar uma boa limpada. Imagina Ah, ele puxou, hein? A fortuna! GG Tentar a perseguição um pouquinho aqui né, aquela famosa perseguição Vou até matar esse Behemoth aqui, que com certeza é o exército do Ikt O Ikti já trabalha, deixa quieto, pega essa cara da puta E todo mundo correu Tá, a gente perdeu uma galerinha aí Vamos vincular as almas A gente agora vai pegar a guarnição ali, eu acho, né? E aí você morreu Ok, pode colocar esse aqui, pra gente melhorar as unidades depois Parece que eu vou aumentar a capacidade de escorpião, que depois eu vou pegar, né? A carapaz escorpião na tumba ganha vida em uma cerimônia do despertar, onde a gente recebe o poder residual do cadáver nela contido para matar os inimigos do seu mestre Ok, armadura Ah, pragas que a gente pode aumentar o level Tá, eu consegui recrutar os escorpião agora, hein? Ahn... mas aonde eu vou colocar isso? Aqui não Aqui também não dá, aqui também não dá Aqui também não O único lugar que daria bom aqui é a Miragliana, né? Tá, cansado desse negócio de crescimento? É você, meu exército aqui agora Vem até aqui Tá, rei terrível Tá pronto aí o recrutamento, né? Vamos pegar aqui Marac Olha aí que tem sempre o reforço do Roberto Carlos aqui, né, velho? O lateral esquerdo Ok, isso aqui pode tirar Esse aqui pode deixar, pode deixar esse aqui também Eu só vou restaurar Heikara Eu só vou restaurar Heikara Minha vontade será feita Coloca essa ideia aqui Como é que estamos aí na Lâmia? Ninguém é presente Vem vindo aqui para Nagash, eu quero saber quem está com a cidade, velho Tá aqui Mão de Nagash, já mexemos Você também Passinho do farol aqui, a gente pode recrutar a guarda da tumba Zeng, você chegando na Bretonha só me dá lembrar da campanha do Bohemond A eterna luta contra uma esfera Nossa, velho, isso aí eu nem lembro, faz tanto tempo Faz tanto tempo, já fazem 54 anos Mas a campanha da Bretonha tem que ter o que fazer, né, velho? Então... Ainda bem que teve bastante coisa de jogo em esfera, pelo que você está falando aí Se não vai ficar chato Não então, mano, mas o meu Void do time lá não soltou uma ult, velho, achei inacreditável A gente montava todo o setup para o cara e falava tipo Aqui ó, está os 5 juntos do time adversário É só pular e o Ty bater em todo mundo Ele não, ele olhava Aí no meio do team fight ele falava Eu vou lá na jungle farmar Foda-se Caraca, foi difícil, mano Normalmente liguei um report de todo mundo Porque não fez nada As rags declararam guerra no Império, hein Assumiu a bronca Ah, a gente transformou a galera do Vortus em Vassalos na campanha do Borgamondi Nossa, nem lembra disso aí, velho Juro pra você Mais uma esfera é para passar, o mesmo bicho fica invisível toda hora A função deles é fazer você passar raiva e eles ainda nem tão bom de jogar, hein Imagina quando tiver bom Aí o negócio vai ficar louco Tá, eu posso pegar o portal, você liberou o negócio aqui, né Provavelmente fazer só mais turno, porque já é meia-noite e meia quase E eu tenho que trampar Né, sabe como é Pode colocar a dura de acertar de novo Vem vindo pra cá Tá, mão de Nagashi Vai vir até aqui Você vai vir até a Lâmia aí, terrível A gente não alcança agora, mas no próximo turno você pega ela Você vai vir até Libaras, que não tem ninguém defendendo Você vai vir até aqui Apareceu uma patrulha aqui só Provavelmente vai atacar a gente Vai e marcha o que é pra provocar eles de vir atacar você mesmo Então Aqui a gente alcança Alcança Melhor facção para serco Os caras estavam fazendo 7-2 em um turno de serco É, então O mês fez os melhores engenheiros Todos com doutorado Espera aí que eu já lute isso aqui Porque senão eu vou perder muita gente e ainda tenho que bater nesse exército aqui depois Não, você ganhou, ganhou Lich Priest Acho que vou ter que voltar pra Miragrina pra recrutar o que eu perdi, viu Se bem que guarda-tumba é só no global, né Exatamente Bom, dá pra pegar mais uma dessa Por enquanto Tá, vamos lutar esse aqui do Hierophant Chave do... Mostrar nossos esqueletinhos novos aí no campo de batalha pra esmagar rato Vamos lá Vai aparecer rato atrás da gente Vamos começar esmagando esses Agora eu acho que é vocês aqui da lateral mesmo Assim Ahn... Achei que era um Oster Gigante aqui, mas não é Ok Spooky Boys Necrotect Necrotect Carruagens e cavalarias Vamos ficar dividido aqui De preferência escondido Bom, então, nosso esqueletinho novo aí, né Estabelezinha que vocês estão vendo aqui com Um gigante osso na mão De Takap Esse é o nosso mais novo gigantinho O amor de pessoa O amor de pessoa Vem pra cá, vai Vai deixar nenhum deles fugir É pra onde, gente? Aí é limpo Encostando o cara correu É de sangue gostoso que ele correu É de sangue gostoso que ele correu É de sangue gostoso que ele correu Minha cavalaria Minha cavalaria A gente tem o que ali atrás? Corredor noturno Passa pra cá vocês Quero cercar os dois lados Estão esperando bem no cantinho Eu vou até acelerar enquanto tem esse movimento aqui Que isso vai demorar um pouquinho Que isso vai demorar um pouquinho Que isso vai demorar um pouquinho Eu não sou tão bom assim, ela não é um fracassado Se não é tão bom assim, ela é um fracassado Tá, tem uma rata pegadoura moscando aqui A ver se não sou ela E aí é muita vontade de perder as unidades Só matar agora essa galera aqui Deixa isso aglomerar aí, show de bola Que a gente tem magia Você pode pegar essa catapulta e ganhar uma peça aqui Tá aí, já correu, você é fora Tornadinha show Ih, tem globardeira aqui Tinha gente Tornadinha 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 Tá assim, tornado por enquanto Tornadinha Tornadinha моз Mandaí esse sumiu diante meus olhos Mais um Tornado aqui, vambora Esqueça que vocês não vão alcançar nem pena Não, meu esqueleto, puque, esqueleto, esqueletons, resista Por que vocês estão brigando aqui? Isso aqui é novo, hein? Essa unidade que é nova Adicionaram mais monstros para os esqueletons O Grovedor Com... como é que é uma unidade? Esqueci Vamos dar uma das brocas lá Que é perfurante pra caralho Então Ganharam essa belezinha agora Espera ai Isso, Morredor Dimensional Morredor Dimensional Morredor Dimensional Morredor Dimensional Não, não meu Falei Onde 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 Abre Onde Onde Olha O que está indo para frente? Muita eles! Pelo amor dos deuses Vou colocar aqui a cavalaria A zona aí Surpreendentemente eu ainda nem atingi o limiar de invocação De alguma forma Pé escala de coso aqui Olha que pestosa Foda-se Você e as atrapagadoras ali Tem muito ogro roedor Agora é diferente Um jatinho de minigun de lança-chamas Colocaram mais um monte Um jatinho de minigun de lança-chamas Um jatinho de minigun de lança-chamas Um jatinho de minigun de lança-chamas Um jatinho de lança-chamas Um jatinho de minigun de lança-chamas Um jatinho 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 de lança-chamas Não parla Então vocês dois indo firme e forte vêm pra cá Como esse cara me acertou um tapa ainda velho Sai dai Eu vou aguentar Você tem uma magia qualquer Eu vou me curar um pouco Estou perdendo mais vidas Será o fim de Muhammad Avdo Vamos Você tem alguém Ele voltou Metrófase! 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 Nós perdemos! O chatinho vira ainda, hein? Tô achando! Não vira nada! Já era! Por um dos momentos o general não sobreviveu! Batalha de cidade! Ok! Vamos ocupar aqui! Tá! Esse é outro exército deles! Pera aí! Aqui! Tá! Chamou outro cara de... Imaginei o cara aqui! O que está aqui! Esse daqui! Reposição! O que temos aqui será bem difícil para atender essa galera! Mas só tem esse daqui de forte! Não estou vendo nenhum ogro... Morredor especial! Então só bora que eu confio! Morredor especial! Morredor especial! Morredor especial! A única morte que espera! Morredor especial! Não tem nada para pegar de renome! Os dois são em cooldown! Acredite, meus guerreiros! Encante! Fora isso, acho que foram todos né Só pra preencher espaço, pega a guerreira de Nehekara Se você conseguir por algum milagre recrutar É isso Eu só vou passar esse turno também e já vou dormir Se aparecer alguma batalha, eu salvo e comece a próxima live já com essa batalha Que eu já deveria estar a Mimir Por exemplo, essa batalha vai me atacar Para a guerra, para a Nehekara Eles vão vir aqui agora né Minha mil Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.